Para vocês aqui meus amigos, a flor da erva baleeira Imagina que pega melhor, deixa eu ver que pega melhor Esta é a flor da erva baleeira Um simples detalhe aí para vocês Aqui é a iniciação de mais flores Ela dá flores na ponta do ramo Outro galho Eu tenho plantado este pé aqui no invasio